Vamos lá, deixa claro o negócio aqui, tá? Antes da gente começar essa parte da live aqui Eu vou ver o iceberg do David Jones Nesse canal aqui, ó Griffith Youtube Aqui pra quem não lembra, é o mesmo cara que fez aquele iceberg do Wave Que tinha aquela... Tinha aquela narração diferenciada Lembra? Coisa que ele avistava no cenário Ele afirmava que... Ele fala assim, tá ligado? Agora eu já tô vindo de mente aberta É quem me pegou de surpresa outra vez, tá ligado? Eu lembro que eu tinha gostado do vídeo, mas a narração achei muito esquisita Mas agora a gente tem dia que, tipo assim É assim mesmo, é pra ser assim Então dá pra gente ver, mano É, a gente tem que... Mano, é isso, cara A gente... É o cara da voz Mano, relaxa A gente tem que ir de mente aberta, mano É assim, é assim, faz parte Vamos de mente aberta Tentem se emergir na história É isso, cara Mente abrida Não, não, sem enxergar o cara, né? Sem enxergar o cara É, muito duro que esse cara, tipo assim É um vídeo sério, mas com uma voz zoada, tá ligado? Mas, tipo, faz parte É, quem não quiser ver é só sair da live, tudo bem Olá, sejam bem-vindos a mais um iceberg Dessa vez do mago David Jones Fiquem à vontade E entrem aqui no Titanic Porque esse iceberg está muito bizarro Camada 1 Aqui na camada 1 As coisas são leves E muita gente conhece Já viu qual que eu sei? GTA 5, tá ligado, né? É, GTA 5 clássico David Jones é o nome dele Então, tanto faz Se a gente usou mais, é clássico também Cirurgia, eu não sei Ah, deve ser cirurgia que ele... Pra... De peso, talvez? Bariátrica? Foi isso? E o Digo, eu tô ligado, né? Que o Digo fez o putz David Jones lá e tal Ele emagreceu, pode crer, mano Inclusive, depois eu falo isso, né? Você conhece esses fatos e curiosidades Do David Jones Yes Davi Jonês Bom, se você não conhece o Davi Mano, acho que não... Caraca, será que ele vai falar do... Do negócio do Minecraft, mano? Nossa, você tem que falar isso Ele é um youtuber que está muito tempo na plataforma Ele é um dos dinossauros do YouTube Inclusive, uma das suas primeiras séries Foi de Minecraft Caraca, eu não sabia É, mas é que todo o YouTube começou com o Minecraft, hein, mano? É impossível você não começar com o Minecraft Meio que obrigatório, assim Bom... É, gente Eu acho que vocês entenderam o princípio da casa A gente botou as tachas bonitas Nada melhor do que uma casa quadradona de madeira E o teto fechado... Caraca, a grama embaixo da terra aqui Um bloco de grama do nada, mano Tado com terra Uau, que casa bizarra É bizarra, né? Mas a gente entende porque antigamente Todas as casas do Minecraft era assim Lá por 2011 GTA V É impossível pensar no GTA V E não vindo à cabeça o David... Será que roda o GTA V? 5? GTA V 5 é foda, hein? Não seria GTA V, não? Dá no mesmo, mano, brother O cara fala duas vezes, mano Em todos os comentários O cara que mais postava conteúdo de GTA V no Brasil Quem não lembra das madrugadas Que o David Jones passava jogando Wall Ride Pra quem não sabe Wall Ride são essas corridas Que os carros andam na parede E ele dava muito rage também Sai daí, Dinata Sai, Dinata Sai, Dinata Peraí que a minha câmera tá em cima do mago Foi mal Dinata! Ah, Dinata, vai tomar no seu cu, Dinata Que isso? Mano Que fuder! Caramba, que saudade Nós era feliz e nós não sabia Nossa, é verdade Cirurgia Essa é uma das coisas mais bizarras Que eu já vi feita pela ciência O que? Cirurgia? Todo mundo, qualquer um pode fazer David Jones antigamente Ele pesava muitos quilos E era bem gordinho Mas ele fez uma bariátrica Que é o nome dessa bruxaria E agora ele está magro Eu não sei bem como é que explicar esse procedimento Então vou deixar Vamos lembrar a cirurgia Para o Dr. Douglas tá explicando isso para vocês Olá, alunos Aqui é o Dr. Douglas Ah, o Bruce é uma yazinha, cara E volta dando uma palavrinha De como funciona essa cirurgia do David Jones A cirurgia bariátrica É o nome dado a um conjunto de procedimentos Que buscam auxiliar no processo de emagrecimento Como parte do tratamento de pessoas Com obesidade grave ou moderada No Brasil, o tipo mais comum de cirurgia É a chamada de bypass gástrico Que envolve uma redução significativa do estômago De até 90% Caramba Muito obrigado por estar explicando aqui aos alunos Na época o pessoal fazia memes com o David Jones Dizendo que ele era venezuelo Eu lembro Mano, o pior que ele tá magrinho mesmo O refugiado venezuelo Elimar Gonzalez Mano, eu lembro disso, cara Eu lembro disso Elimar Gonzalez Recentemente adotado por um casal gay E raptado por membros da Yakuza Testemunhas dizem que ele foi ressurduzido Pelo sequestradores com pacote de negrito Para dentro de uma van branca Mano Elimar Gonzalez O que acontece se eu colocar no Google Elimar Gonzalez Mano, aparece ele, cara Aparece ele mesmo Aparece o David Jones Mano, ele pegou esse nome pra ele É o nome de alguém Ele pegou pra ele É outro nome Pode, cara Diado Era bem engraçado Mas ao mesmo tempo Era tipo WTF O cara emagreceu muito Digo Aqui nós entramos no tema mais polêmico do vídeo Pois rolou um exposto Do David Jones Do nosso youtuber Digo Onde é que ele fez um vídeo De 20 minutos destruindo o David Jones O cara destruindo, mano Mostrando como é que ele era noob nos games E mostrando sua falsa nostalgia E o Alzheimer dele nos games O Alzheimer Mas esse vídeo que o Digo fez Ele fez O Digo fez um vídeo tipo Atacando o David Jones mesmo Tipo achando que Caraca, o vídeo Por que o David Jones fez isso, tá ligado? Nossa, como é que ele pode Tipo, foi ruim pro David Jones? Eu não entendi Eu nunca vi Eu não cheguei a ver esse vídeo Foi de meme? Foi o que? Eu não sei Foi no meme? Ou foi atacando ele de graça, assim? Não atacando Mas ele pegou pesado Foi bem exagerado Não, foi zoado Mas parecia pessoal Ah, tá Foi zoando Mas parecia pessoal Ele falou em um podcast Que foi de meme Então, mano Porque eu lembro Eu lembro que eu tava numa festa Sempre lembro disso Tava numa festa E o Digo E o David Jones Tava todo mundo lá E aí o Digo queria falar com o David Jones É, a gente O pessoal até gravou, né? Mano, e o David Jones Parecia estar meio desconfortável Falei, mano Não vou conseguir ver Eu até saí de perto Falei, mano Tá muito desconfortável pra mim, mano Tô de boa, mano Vou ver esse aqui não, mano Vou ver esse aqui não Mas eu não sei se o David Jones Falou de boa Eu não sei agora Menor ideia Se ele não gosta Sei lá, mano Mas parece pessoal Ah, não sei agora Mas eu lembro que isso aconteceu Falei, não é possível Que isso realmente vai acontecer Eu achei um pouco absurdo Esse vídeo do Digo Pois ele não fez nada de errado Ele só ficou mostrando Como é que ele era ruim Parecia até o Gia jogando O motivo por trás De toda essa discussão É porque ele sempre se coloca Como entendedor do assunto O conhecedor do mundo dos games O fã de todas as franquias Que existe O que na hora do vamos ver Na hora de mostrar Que sabe Ele claramente não tem a menor noção Do que tá fazendo Sério Que isso, Digo Que isso, mano Sete vídeos ou mais Uma das coisas que deixou O David Jones ser muito Muito reconhecido Foi a frase dele Sete vídeos ou mais Todos os dias E ele não estava mentindo Ele sempre postava Sete vídeos no dia O cara era uma máquina Comenta aqui embaixo O que vocês acham dessa história Galera, são sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Comenta Até a próxima Caraca, sete vídeos É muita coisa, mano É muito, mano Eu lembro que teve Tipo um mini expulsor Dele no Twitter Tipo, nossa O David Jones faz isso Pra Que é conteúdo muito rápido Só pra ganhar dinheiro É óbvio É, é conteúdo pra ganhar dinheiro Óbvio Pra ganhar dinheiro Sei lá É o trabalho dele Mais jogo, mais vídeo Valeu Ele afirmou Que ele mesmo editava os vídeos E que também É muito mais fácil Essa rotina Não Não Sete vídeos Ele editou sete Rotina de gravar vários vídeos Do que a rotina Que ele fazia antes Na faculdade Fazer isso Que eu estava fazendo E fazer sete vídeos por dia Jogando jogos com meus amigos Era muito mais fácil Jogar videogames Sete vídeos por dia Parabéns por chegar até aqui Faz sentido, faz sentido Agora a gente vai estar descendo um pouco a camada E as coisas vão ficar um pouco mais bizarras Mano, o cara Esse cara do vídeo aqui Acho que ele não mencionou É o do Minecraft, cara Não mencionou o do Minecraft? Será? Ah, talvez seja inumbada dos games, né? Pode ser, pode ser Bem-vindo a camada 2 Easter Egg David Jones possuía uma série No seu canal É clássico Morar a band Caçando easter egg No GTA Ela era um tanto quanto peculiar Porque qualquer coisa Que ele avistava no cenário Ele afirmava que era um easter egg Desde um NPC com uma barba qualquer Ele já afirmava que era easter egg A uma pessoa Ele inventava cada easter egg Cada mentira Que chegava a ser engraçado Que era muito que ele mencionou O P do Mário Que ele joga na lava Se ele não mencionar A gente coloca aqui Pode ser Da Band Band, canal Bandeirantes Vamos dar uma olhada aqui E, né? Mano, eu lembro disso aqui Também tem o do Cartoon Network Não tem? Que a gente tem que falar isso aqui Esse aqui é igualzinho O símbolo da Bandeirantes Só que, né? Se essa parte de baixo aqui Terminasse Fechava o símbolo da Band Né? Eu vou botar aí Pra vocês darem uma olhada Qual o símbolo da Band Vocês podem ver que é igualzinho Pessoal, é igualzinho Só falta o formato Só falta ter a bolinha dentro E só falta ser colorido Igual o que é da Band Mas é igual Eu acho que é um... É, não sei se... É... Reg Não sei, né, mano Mas não tem como A gente não reconhecer A semelhança Do farol Do carro que eu estou Utilizando agora Com uma Pokébola Ah, peraí, David Jones Não tá meio demais, não, mano? É que talvez não seja Só uma... Só uma... Um farol? Olha, você sabe, né? Que isso aqui... Aí, o Cartoon Network Que é uma pegadinha, né? Porque car é carro Tune é de tunar Só assim... Não, mas isso é óbvio Isso é óbvio Isso realmente é verdade Isso aí é Cartoon Network Mano, isso é óbvio Se você falar tudo junto Fica Cartoon E é... E Network embaixo Só pode dar de zoeira, né? Cartoon Network Easter egg do Cartoon Network Tem até um negócio aqui What the fuck? Não, a Pokébola não é A Band eu acho muito difícil Muito difícil Por que que a Rockstar Ele fazia uma referência Uma emissora da TV brasileira Do nada Assim, muito aleatório, mano Cartoon Network, tipo assim, pô Muito mais conhecido Tipo, a... É de lá de fora também Entendível Uma das coisas que mais fez O David Jones ficar louco Esses tempos Foi o Resident Evil Onde ele falou o nome De todos os personagens errados Confundiu a Granada Flash Falou que zerou todos os Residentes Porém não zerou dois Não sabia gameplay com a Ashley E ainda mandou o tutorial do Spray Cara, você fica... É o Ashley que vai aparecer? Do lado em português Do lado em português Nossa, você... Mano, você que dá até uns flashbacks de guerra E eu, mano... Peraí, vai jogar com a Ashley? Não O Salazar ainda não apareceu Mas não é o... Caraca, esse bicho aí, o Wolverine É, mano, é o Luka, né? A Ada Peraí, vai jogar com a Ashley? Esse bicho do Wolverine Aida Caramba, é um mosquitão? Eu jogo Resident Evil desde o 1 Eu joguei todos Eu não joguei, não zerei o Resident Evil 2 Na época que lançou a Granada Peraí, essa aí já atordoou a mente Essa é a novidade Eu não vou... Tadinho, mano, tadinho Ele já fez tanto vídeo Tanta coisa Falou tanta coisa Que alguma hora Ele já fez sete vídeos ou mais Durante, sei lá, quanto tempo Alguma hora ele se auto-refutar Não tem o que fazer, mano Todos os clipes aqui do David Jones Porque senão daria um vídeo de uma hora Mas fiquem aí com o Alunzoca Imitando o David Jones No tutorial do Spray Caraca Não Não Vou embora a Tor Cara, que a Tor, cara Caralho, mano Não pode nem brincar mais, cara Ninguém pega a referência Você tá muito engraçado Ah, ele realmente fez a referência, mano Engraçado Foi boa, foi boa, Alunzoca Só não peguei, não peguei, não peguei Não peguei a referência É verdade É verdade, mano Não foi um vídeo, né Ah, mano Porém, ele não estava achando o Brasil Mas ele foi muito burrão Porque ele não viu Que ele estava vendo Na aba de tal letra Até tal letra Ah, mano Ele tá Ele tá vendo só Entre H até L O Brasil Acho que vai notando o B, né Não? BR, pô Como assim? Tá de brincadeira? Reparem bem Que está mostrando Os países do H Até o L Ali em cima Ah, cadê o Brasil, gente? Caraca Que causada Que não tem Brasil, hein É, pensando aqui Se daria Pra realmente Se confundir Mas, pô, dá pra ver muito bem Que tem, mano Tem uma setinha aqui Pros lados aqui, pô É Aí trollou o Dave Jones Caraca Tá, então Vou em Inglaterra mesmo Vai Lua Gameplay Após as bombásticas notícias Do Resident Evil 4 Com o Dave Jones Lua Gameplay Decidiu dar uma suada No Dave Jones E acabou fazendo Uma das melhores Dublagens Que ele já fez Do Resident Evil 4 Eu não vou botar todo esse clipe aqui Porque senão Ele ia ficar muito grande Pois são 3 minutos De dublagem Mas eu recomendo Vocês assistirem Lubada nos games Fala do Mário Fala do Mário Por favor Fala do Mário Dave Jones Mano, lembra que no Mário Ele errou uma Mano, foi muito engraçado Ele errou uma Um craft No Minecraft E alguém postou no Twitter E viralizou E ele bloqueava Cada pessoa Que postava aquilo Ele bloqueava todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo E eu postei Sobre Eu não fui bloqueado Mano Não fui bloqueado Mano Por no par bastante Errando várias coisas Demorando pra passar De várias fases E ainda Ele ousa Não Mano Foi exatamente Isso Olha o rostinho dele Olha o rostinho dele Aqui Mano Acho que foi exatamente Esse print Ele falou Que bloqueava Porque sempre ficava Falando toda hora E xingando Ah não Deve ser chato Pra caramba Também Deve ser muito chato Pelo amor de Deus Mas acho que Você pode bloquear As pessoas Vai fazer com que Tipo Ah é? Ah também quero ser Colocado pelo David Jones Ah E mais ainda Tá ligado? Mais ainda Esse print aqui é lendário Esse print aqui é lendário Como editar o vídeo E deixar a pessoa Assistindo aquilo Posso te falar Que é um show de horror Como por exemplo Neste clipe Que tem uma pista inteira De avião pra ele andar É só ele pegar o avião E ir pra pista Mas ele anda Pro lado ao contrário Por que ele faz isso? O que eu tenho que fazer? Por que ele virou Caramba Olá gente Acabei de ouvir No rádio da seta Que alguém fugiu Com o meu avião Você precisa ganhar distância Tá Caramba Mano por que Por que ele tá Pro outro lado cara? Bizarro Alzheimer 2 Eu não sei o que aconteceu Com o mago Mas de todos os jogos Que ele jogou na infância dele Nenhum ele se lembra Pelo visto A minha teoria É que talvez Esse novo David Jones Magrelo Não seja o verdadeiro David Jones Pois ele não sabe nem O que a máscara do Crash faz Isso é um tanto Quanto estranho Mas o David Jones Afirma que ele não se lembra Muito bem Pois ele jogou tudo Na casa de amigos dele Mas Ah faz sentido isso na real Ele deve ter jogado já Pô já tem muitos jogos Eu joguei Eu não lembro o que cada coisa faz Normal mano Pelo visto Isso Dava quando perdeu a barriga A memória foi junto Eu não tinha um jogo Quando o jogo lançou Eu joguei na casa do amigo Eu na verdade Muitos jogos Ele tinha um Gamecube Eu joguei na casa do amigo Muitos jogos Eu joguei na casa de amigos Eu não tinha todos os jogos Quando eu era criança Toda coisa que eu joguei Quando eu era criança Eu joguei na casa de amigos Nossa Eu tô lembrando aqui Moleque Quando eu era criança O que que Eu não lembro Essa máscara aí Tipo tudo bem Não lembrar mano Como assim Eu acho Eu acho normal Tá ligado Tem muitos jogos Que eu joguei Na época de Playstation Mano Pô Se eu jogar agora Eu não vou lembrar Que cada coisa faz Algumas coisas eu vou Acho que outras não Ah e olha lá Ah é um hit kill Não sabia não Demasiado suspeito Pô eu suportava como dava Então Acho que a galera Pegou meio Um pouquinho no pé dele Né Bastante né Não precisava ser tanto assim Também cara Não me chupa Se você acompanha O David Jones Provavelmente você já viu Este clipe Não Não me chupa Não me chupa Esse cara que chupa É muito chato Cara Caraca chupa a mãe Seu puto Caraca é muito chato Cara Vai chupar Na casa do cacete Porra Não Qual que é o jogo Qual que é o jogo Não chupa Não me chupa Ele só quer saber De me chupar Este clipe É bem suspeito Você deve estar se perguntando O que ele estava jogando Para estar girando Frases desse tipo Mas o que acontece É que ele estava jogando Dragon Ball Em uma de suas séries E acabou Que ele estava jogando Contra um personagem Que realmente fazia isso Ah não 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 me chupa Ah tá Larga Me larga Ah ele falou de meme Então né Ele falou pra Ser engraçadinho Pra galera Não vai me chupar Não vai me chupar não Não sai Droga Me deixou bolado Não Ai tô Bom Agora vendo o clipe As coisas não ficam tão bizarras Parabéns Não era bizarro Porque a gente já sabia Que era o de gameplay Agora as coisas vão ficar Mano Eu já sei o que é um Cara Eu acho que o do Gemma Please Humilhou Eu lembro desse Eu acho que vai ser O Gemma Please O vídeo que ele fez Acho que foi uma live Que ele fez Só que cortaram a live E colocaram no Youtube Que Ele ficou puto Não sei se ficou puto Mas ele Criticou o David Jones Porque ele estava falando Relacionado a speedrun Tipo Que o David Jones Estava reagindo a uma speedrun E o Gemma não Viu que ele não Fazia a menor ideia De como comentar Speedrun em nada Tá ligado Cara só Isso De Daxous Acho que foi exatamente isso Foi Daxous Daxous Cara um pouco mais sinistra Se vocês tiverem estômago Para aguentar Eu recomendo Dave Rato Vocês provavelmente lembram Do que aconteceu Com o Mano Monarque Ele perdeu tudo E ficou morando de aluguel Por causa de uma Das suas frases polêmicas Que eu não vou estar citando aqui Pois é uma frase Bem suspeita Que acontece Que aí Não é suspeita É crime É crime Não foi suspeito É um crime Mano Aí acabou A entrevista com o Zico Que David Jones Ia realizar no Flow Foi cancelada Devido a essa frase Do Monarque Caraca Então David Jones Fez um vídeo Repudiando o Monarque Dizendo que não ia continuar No Flow Caso o Monarque Continuasse E ele foi brutalmente Pode crer mano Que o David Jones Ele faz parte do Flow Games Eu acho né Não é isso Ou não Eu tô maluco Inclusive eu já fui chamado Pro Flow Games Eu tive que desmarcar O que fazia Eu fui chamado Eu fui convidado uma vez Mas aí eu Eu não lembro o que aconteceu Que eu não pude na hora E eu falei Putz não vai dar não galera Infelizmente Nossa olha esses comentários mano Meu Deus do céu cara Ele fez o de futebol Perdeu o sonho da vida dele De entrevistar o Zico Por causa da fala do Monarque Nossa que paia cara Ou seja Já tava confirmado Que ele ia entrevistar o Zico Entrevistar não Conversar com o Zico né Bater um papo pra ele No podcast E aí por causa do Monarque Nossa eu ia ficar muito triste Eu ia ficar muito triste Eu ia ficar muito triste Nossa que paia mano Que paia Pode crer mano Nossa geral falando aqui Maior trailer da internet Prefiro o Monarque Que o DJ David Jones Maior trailer da história Pô mano Como é que a galera consegue Defender o Monarque Depois que falou aquilo Que isso mano Tem que ser Como que eu defendi Eu não faço a menor ideia Aí ele fez um vídeo Xingando e atacaram ele Chamando de ingrato Teve que apagar o vídeo Xingando Entendi Ah o David Jones Fez um vídeo xingando o Monarque Saquei mano Entendi Caraca que doideira Que doideira Não sabia disso não tá Se não fosse o Mano Monarque Nem o Mano Igor Ele não estaria lá E não teria nem a oportunidade De estar entrevistando o Zico Nosso programa com o Zico Foi por esse lado Muitas coisas aconteceram Eu tenho que comunicar tudo A vocês Mas se não ficou claro Eu deixo claro Eu repudio absolutamente tudo Que foi falado por ele Em relação a esse tópico ontem É um negócio que Eu não acreditei Quando eu vi sinceramente De tão absurdo que foi Se o Monarque Continuar no Flow Eu não continuo Tá certo WTF Ah mas ele tá certo Que isso Ele tá certo Ainda bem que o Monarque Saiu mano Faz parte Porque não tem como você Você tá lá com ele Você tá compactuando Com tudo que ele falou ainda né Você não repudia ele Nem de alguma forma Nem nada Quer dizer que você concorda Eu não queria estar Com um cara conversando Do meu lado assim Um cara tipo claramente Que sabe Que fala umas coisas daquela Tá ligado Crossfire Aqui eu tenho um lugar de fala Muito grande Pois eu sempre fui um player De Crossfire E joguei por bastante tempo O que acontece É que o David Jones Foi patrocinado Pelo Crossfire Pra tá realizando Uma gameplay do jogo Mas foi uma gameplay Muito horrível Ele jogava muito mal Mas não podemos Vamos colocar a culpa no mago De um cara de De um cara de Mas ele tá andando Por que o cara tá andando Atirando mano Não importa Acontece mesmo Mas porra Andar é no WSD Bizarro Que sei lá Parece que a arma Sem silenciador Faz mais barulho né Camiseta Acho que ele tentou explicar Mas eu não sabia Como explicar O que ele tava sentindo Mas o cara aqui do vídeo Explicou pra gente Obrigado cara do vídeo Obrigado Essa foi uma das camisetas Mais bizarras Que eu já vi na minha vida David Jones decidiu Fazer camisetas Com a estampa da Marvel Sempre bom ter mais dinheiro No bolso O problema foi Quando o pessoal Viu o nível da camiseta Que ele havia produzido Olhem bem que camisa paia Carinha dele aqui mano Menininho bonitinho Coisa pra foto filho Tá bom mãe Esquisito Não sei se foi o David Jones É que não deu nem pra ver né Porque pô Deu um borrão Olhem bem que camisa paia O que que Ah Mas ele desenhou isso aqui Ou ele só pegou uma imagem E meteu num fundo branco É o que parece É o que parece mano Ele desenhou Tem ele desenhado isso aqui mano Esquisito Não sei se foi o David Jones Que fez também Mas existe pela internet Uma camiseta do Dave Vestindo a camiseta do Dave Mano Isso é da hora Eu teria essa camisa Pronto falei Mano meta a camisa Cara meta a camisa Isso é muito pico Bizarro Homelander Provavelmente você já viu David Jones De Homelander Ele se fantasiou assim Devido a uma parceria Com a Amazon Que eles iriam realizar Uma live stream Eu não consegui achar Essa live stream Então pelo visto É só Lost Media Mas o pior de tudo É que ele combina Com o personagem Não ficou Não ficou ruim não cara Que isso Não ficou Caraca David Jones Se fosse vestir assim Girou vários memes Na internet Bem engraçado Mano Tá ótimo pô Que isso Cosmos ficou ótimo mano Caraca David Jones Inclusive montagens Com deepfake Vai E fala o verdadeiro motivo Eu quero ouvir você dizer Mano Isso ficou muito bom Isso ficou muito bom Fala Ah eu quero que eles É que É que não ficou bom na real Ficou engraçado Bom é foda Enfim Mas ficou engraçado Sabia Então porque você É bom ou não tá Mas enfim Vocês entenderam né Você fica insistindo Em cometer esse mesmo erro Ficou uma boa ideia Eu tenho medo Da inteligência artificial Será que ele vai terminar Com um bizarro Gema please humilhou Antes do exposit Do digo Existiu um vídeo Onde o youtuber Gema please Vulgo Vito Dark Souls mano Destruia com o react Do mago Numa speedrun De Dark Souls Mostrando o quão Desinformado David Jones era E que um react De speedrun Deveria ter no mínimo Conhecimento do youtuber Para não ficar soltando Informações aleatórias No meio do vídeo Ah tá vendo Eu acho que É eu lembro que tipo assim É que o O David Jones Ele reagia A speedrun De Dark Souls Mas ele nem sabia O que tava acontecendo As vezes entendeu Esse foi a crítica E eu concordo Com o Gema please Tipo pô Quando você vai Vem uma speedrun De algum jogo Você pelo menos Tem que saber O básico do jogo Tá ligado Porque você não sabe Nem comentar O cara faz um bug Que você não sabe Nem se é bug Ou se é do jogo Isso aconteceu muito Aqui na speedrun Como é que você Vem uma speedrun De um jogo Que você não jogou Ou você jogou Tipo 10 minutos Para fazer uma gameplay Do início E pronto Tá ligado Ah isso Que ficou confuso Tem umas áreas Que não dá Para passar E ele tá passando Não dá Ele entra Na porta Do boss E o cara Me solta Ah tem umas áreas Que não dá para passar E eu acho Que o cara Tá passando É a área Normal Peraí WTF O youtuber Gema please Simplesmente Preveu Exposed Do mago Bizarro Expulsão Do fox Bizarro Este clipe Eu tenho medo David Jones Pistolou Com um amigo Dele Durante uma partida De Gary's Mod Pois não aceitou Que foi derrotado E foi pego Como impostor O que acontece É que se joga Que nem Among Us Porém Existe um chat De voz Entre os impostores David Jones Não sabia disso E acabou Perguntando Se o outro Tava escutando ele Assim Revelando Que ele era Um impostor Então Fox Deduziu E falou Que David Jones Era um impostor Acertou E David Jones Acaba dando Um rage nele Muitos internautas Da internet Se confundiram Pensando que o Fox Do David Jones Era o raposito Mas não era Doctor Quem tá falando O jogo É o DJ É o DJ Eu não É o DJ Tá saindo minha voz No jogo É o DJ Porque só o Doctor Conseguiu ver a voz Pode ser os dois inocentes Ah é verdade Ah então os inocentes Iam ouvir É você É os dois Que que Tá saindo tiro pra caralho De onde isso Eu tô quebrando o vidro Porque você Só os dois traidores Se ouvem Ah esse é tipo Um TTT Eu julguei esse jogo No Gears Mod Ah é isso Você tem que Matar os inocentes E tem que descobrir Quem é o traidor É uma gança Pode matar o DJ então É o maluco Vai escutar o Foxy É o Foxy Minha certeza Vai atirando Ué Que verdadeira Cara Boa Foxy Muito boa Você quer que a gente Não te chame mais Sua Meu Deus Mano Ficou pu Ih sentiu Sentiu Perdeu no joguinho Ficou puto Eita Eu senti Eu senti Que ele Foi verdadeiro Isso aí você quer que a gente chame mais por isso aí isso é molequice cara se é palhaçada que você fez é palhaçada que você fez pizarro prefere o GTA do que o filho bom isso não vou ter muito o que dizer eu vou só deixar vocês com algumas imagens de onde mostra que eu tenho filho de jones ficou mais feliz pelo trailer do GTA 6 do que com o filho dele nascendo caraca você tem uma prova você consegue provar que isso aconteceu ele ficou mais feliz com um jeito do que com um filho tirem suas próprias conclusões ah mano eu vou ser pai com a tá puto cara tá muito feliz é verdade é isso acho que a prova definitiva é verdade bizarro parabéns por chegar até aqui você viu muitas coisas pesadas até agora mas aqui ainda vai ficar um pouco mais pesado bem-vindo a camada 4 teve bêbado de bebê bêbado foi uma live onde teve jones realizou uma live bebendo muitos shots com seus jogadores que ele falou no dia do aniversário da esposa que o GTA 6 é a coisa mais potente da vida dele caraca coleta amigos nessa live ele ficou tão embriagado que ele chegou a vomitar falando um monte de coisa sem sentido ele bebeu uma garrafa inteira de cachaça porra não inteira eu não mandei já tá agora agora nem ferrando que ela vai vomitar mesmo nem ferrando nem ferrando que ela vai vomitar mesmo nem ferrando pensei que ele emagreceu não mas não pera aí deixa eu sair deixa eu ver isso aqui deixa eu ver eu sozinho eu não quero ver esgor mano eu não sei que não ele vomitou mesmo cara ele bebeu uma garrafa inteira de cachaça agora ele falta mais um não dóna mais vergonha ela não foi um vômito tipo vômito 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 eu não sei Parece que tipo, cuspiu água, é isso, não foi tipo tanto horrível não, tá nojento saber né, de qualquer forma Que diabos é isso que tem alguém chorando no fundo Ah mano, parece que já tinha acabado cara, eu não quero mostrar essa porça não mano, nojento pô Ele vomita mais, deixa eu ver Seria não? Vomita muito mal, eu vou mostrar pra vocês tá, relaxa Mano ele bebeu a garrafa tonta Pô, banheiro gente Vai lá, vai lá Vai, levanta devagar, levanta devagar, calma Ele fecha a porta, compara Calma só, eu não sei você Ó, eu te mostrei o que aconteceu, eu te mostrei o que aconteceu Não, o cara tá mal, o cara tá no mal Seria não? Mano ele bebeu a garrafa tonta Pô, banheiro gente Vai lá, vai lá Mano, olha como ele abre a porta Levanta devagar, calma Ele fecha a porta, compara Calma só, eu não sei vocês, mas eu Sou o David Jones Eu não sou Eu não sei vocês A Haru falou o seguinte Ih mano Até que eu era Bebeu uma garrafa Mano, ele bebeu uma garrafa de cachaça inteira Por que ele não morreu? De verdade Uma garrafa inteira de cachaça Não é possível gente Cara, como que isso aconteceu? Mas vai, nem tô em casa Então peraí, então vamos lá Olha só, todos vocês estamos... Lipão tá aí, Lipão? Eu tô aqui, Davi Lipão! Oi Tem muitas vezes por estar aqui até agora Certo? E você sabe, você sabe, Lipão Que você criou o seu canal depois que você viu o David Jones Você sabe disso, né? Não, não preciso... Ai, Davi Jones, cadê a humildade, mano? Gente, parou tudo Parou tudo Parou tudo Eu quero o Julio Cosselho nessa live Vamos lá, eu vou twitter agora Eu vou mandar um whatsapp, manda um whatsapp pra ele Porque a cachaça se chama Pimba Ele sempre falava Pimba Quando matava os outros no joguinho Bebeu tudo no meme Porra Bebeu tudo no meme? Porra Vou fazer isso mesmo Vou virar uma garrafa aqui no meme também Quero ver o que que os médicos vão falar Quando tiveram no hospital internado lá Como alcoólico Não, foi no meme só Não, pode mandar, Caio O meme, pô, o cara é corajoso Manda você, eu vou mandar você Ele respondeu você do guião Não, Caio, manda você Eu vou mandar no twitter E vocês todos que estão assistindo a live Vocês vão me ajudar Porque eu quero que eu se ela agora aqui Caraca, pedindo pra spamar algo Cê, tadinho, mano E se bobear Se bobear Ele tá doidão lá também Na moral, que bizarro Acontece que o David Jones Tinha terminado o relacionamento Dias antes de fazer essa live Caraca, ó Já ficou sombrio Já ficou dark, tá vendo? Já ficou mais sombrio aí, ó E durou duas horas E ela foi lendária Chuva de leite Pera aí, WTF Seria isso uma referência ao JF David Jones E uma das suas análises de games Afirmou que a chuva de Resident Evil 4 Parecia leite Infelizmente não consegui achar do Resident Evil Porque aparentemente Parece ser só Lost Media Mas tem a do GTA San Andreas também A chuva parece leite, né? Tá caindo branca a chuva Não tá parecendo leite a chuva, galera? Eu tô achando parecendo leite essa chuva Bizarro Isso que a gente sempre fala bizarro, mano Super-homem magrelo Acontece que David Jones estava fazendo react ao The Flash trailer Apareceu a Supergirl e ele começou a afirmar que era o super-homem magrelo O super-homem destruído Muito bizarro Isso aqui parece que é o super-homem, né? Super-homem flutuando, né? Aquele super-homem magrelo, né? Que a gente tem no Flashpoint Mano, mas era uma mulher, mano Crenjão, Dave Olha aqui o traje É o super-homem Caraca, eles vão fazer o super-homem magrelo E era uma menina Super-homem destruído Caraca, mano Chamou uma menina destruída Caraca, queira E vai ser um Flashpoint, então, do universo da DC, tá vendo? Então, ó, ó Bate pro coleque Cara, isso é muito épico, tá? Sem comentários Mano Senta torto Ixi Uma das imagens raras que espalham pela internet É deste homem sentado David Jones sentado é algo bizarro Olhem só essa imagem Eu inclui isso no Iceberg Porque eu achei muito bizarro Não posso falar nada Porque, pô Sou usuário de PC a cadeira game Ficou 8 horas no PC aqui É foda, mano Não deve ser melhor do que a dele, não Postura E poucas pessoas viram Real ou fake Nenhum dos dois Apenas bizarro Zoado pelo JF Poucas pessoas sabem Mas ele foi zoado por um canal de longplay Chamado Jogando Foda-se Que é baseado em 3 membros Jogando e falando muita bosta Acabou que eles fizeram uma intro dele muito incrível E insana Que inclusive até o Funky Black Cat Reagiu WTF O que foi que? É o Edge que é pra aparecer? Rápido, Dava Jonas Não há tempo para explicar Entre no portal para o mundo Extraordinário Meu carro dos elétricos, que legal O mosquitão? Pera aí, vai jogar com a Ashley? Caraca, é esse bicho aí, o roberini É, dá Meu passeio Pimpa Ihhh Olha a gente Não pode ir bem Eu quando vim saindo É, eu acho muito da hora Que ele faz uma introdução Eu já vi algumas introduções do JF Eu acho muito da hora, mano Que toda Início de série É um diferente Eu tenho... Tem um que eu vi Eu não vou lembrar qual que é a série Como que foi o Panda? Eu vou ver depois Aguantei e ri muito Enfim, este foi o Iceberg Espero que tenham gostado Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Muito bom, muito bom o vídeo Se puderem dar um like Eu vou dar um like depois Só mostrar a introdução É esse aqui mesmo Mano, eu achei essa da hora Mano, Elon Musk Mano, essa boa, essa é boa Super Titanic Essa é boa Man Chiba É meu Elon Mai I want to chomp 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 Take Chomp chomp to Chinatown Super i-